Ministros do Superior Tribunal de Justiça rejeitaram o pedido de liberdade ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, preso na operação que investiga os desvios na Petrobras. Ele está preso desde agosto do ano passado. A decisão foi da quinta turma que rejeitou o pedido de liberdade. A defesa do ex-ministro queria modificar um parecer do desembargador convocado, Nilton Trisoto. Mas os ministros do STJ entenderam que o pedido foi invalidado por causa de um segundo decreto de prisão contra José Dirceu, expedido pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. De acordo com o Ministério Público, José Dirceu teria recebido pelo menos 11 milhões de reais em propina de contratos com a estatal.